Olá bom dia quero dizer para vocês aí como é que tá a uva e hoje quarta-feira dia 8 de janeiro de 2020 quase pronta a uva acredito que dia 15 a 20 entre esse meio aí vou tirar a uva porque ela tá muito murcha causa do sol ela tá pronta para folhinha prontinha tá meio murcha faz uma seca danada aqui um dia tá nublado mas não é para chuva aí todo mundo tá rezando para vir a chuva aí porque tá seco uma seca desgranada tem barreira até que tá quase morrendo com a seca aí ela aceleração acelera acelerou a a maduração e ótimas tanto estragada ela murchou ela não estaria pronto ó mas por causa dessa seca e ela acelerou a maduração tem pé verde ó tem pé estragando tem pé maduro tem de tudo aqui a maduração e aqui tá pronto para colher a maduração e aí a maduração e aí ela tá pronto para colher ó estragando já é isso aí é a uva pronta já quase para colher em flores da cunha sei que gosta de comer uva e compartilhe curte aí comenta e ative o sininho e se inscreva no canal aí é isso aí valeu tchau